E aí, gurizada do YouTube, estamos aqui retornando ao Bioshock Infinite, exatamente do último ponto. O ponto em que a gente acabou aquele vídeo lá. Bom, eu fiquei um tempão aí sem postar os Bioshocks, porque eu não estava com uma iluminação muito decente aqui no meu quarto. No meu quarto não, né? Na sala. E agora eu estou com uma lâmpada boa aqui, agora eu consigo fazer o vídeo tranquilamente. Então vamos continuar aqui. E eu garanto para vocês que... Pera aí, antes que ela fale qualquer coisa, deixa eu concluir. Eu garanto para vocês que vai ter mais frequentemente o Bioshock Infinite, porque agora eu vou terminar três séries. GTA Vice City, o FTC e o Bioshock 1. Então vamos nessa. Bom, vai ter outra série no lugar dessas outras, mas vai ter mais o Bioshock Infinite, eu garanto para vocês. Até porque eu estou muito curioso para ver qual é que é desse jogo, velho. Então tá, vai mulher, pode sair. Não, deixa que eu saio antes. Porque eu não sou um gentleman. Gentleman. Ai, gentleman. Olha só isso daqui. O que é isso aqui? Carabina. Eu quero, obrigado. Eu sou muito mendigo, velho. Será que eu pego essa carabina e substituo por uma delas? Acho que eu vou substituir, sim. Acho que não é muito prático usar essa Gatling Gun ali. Porque ela é muito lenta, ela demora para atirar. Apesar de ser forte. Ela é boa, na verdade, para enfrentar chefões, alguma coisa assim. Então tá, vamos continuar. Vamos lá. O que é isso aqui? Gondola, o aeroporto. Encontre aqui. Opa! Deixa para mim, carinha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Os caras estão mais resistentes. Já percebi isso. Tá. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Uh! NWI lá. Toma essa, cara. Toma. Cusão. Olha, uma banana! O cara tinha uma banana no bolso. Coisa engraçada. Tá, deixa eu saquear os carinhas aqui. Beleza. Tem várias coisas para pegar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Escrivaninha aqui. Deve ter algum voxofone por aqui, cara. Ó, tem mais uma escopeta aqui, mano. Já estou com uma cheia. Ok. Que máquina de vendas? Kits de primeiro? Não preciso disso. Tem mais uma máquina aqui. Esse cara aqui, ele melhora... Ele melhora os vigores, né? Pelo que eu estou vendo. Tá, isso eu não preciso por enquanto. Vamos nessa. Só tem um negocinho ali que eu não vi. Deixa eu dar uma olhada nesse cinetoscópio. A Tula Dama constró que ave para a visitação pública em Emporia. Nunca esquecerá seu sacrifício, querida Dama. Ok. É, olha ali, eu ganhei uma conquista. Ei, tem um lockpick ali. Nossa, cara. Obrigado por ter avisado, mulher. Obrigado, Elisabeth. Porque as vezes as coisas me passam despercebidas. Ela fez basicamente o que vocês fazem. Vocês me avisam dos itens que eu deixo para trás. Aliás, eu deixei um negócio para trás. Uma melhora do escudo. Sabe aquele negócio lá que fica piscando? Tá, vamos lá. Cadê o botãozinho? Aqui. Eu deixei para trás, vamos fazer o que, né? Parece que eles chamam você o falso Shepard. E você, o lamb. Vamos não chamar os outros isso. Me adianta. Como você pensou que eles sabiam que você estaria vindo? Ou que eles têm um profissional no seu lado. Har har. Ou aqueles que me contrataram também escrevam os signos. Por que? Você me pegou. Har har. Tá, então a gente finalmente vai entrar na parada aqui. Olha o constoque aí de novo, velho. Uh, 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 uh. Muito dinheiro aqui. O que é isso aqui? Um livrinho. Antes de começar, né? Tem que dar aquela... Ó, isso que eu estava falando. Eu perdi um desses no último episódio. Eu deixei passar. Fazer o que, né? Vamos botar uma infusão no escudo, né? Que ele é o que está valendo mais a pena por enquanto. E vamos continuar. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você não vai me assustar dessa vez, ô. O robozinho. Então tá. Deixa eu ver o que tem pra cá. Não tem nada de item. Então vamos nessa. Usar console. Vamos sair da área. Você tá tudo bem? Eu quero ver Paris. Eu quero ver... Tudo. É só você agora. Não tem ninguém... Espera. O que é isso? 40 do norte por 74 do oeste. Isso não é Paris, isso é New York. Como você sabe disso? Uma coisa que eu tive nessa torre foi o tempo, Sr. DeWitt. O tempo de estudar coisas como geografia. Eu ganhei dinheiro. E tem um amigo que... Ele ofereceu para eliminar minha dívida em exchange para você. Vamos lá, Eddie. Tudo vai estar bem. Você só vira e fala comigo e nós podemos... Essa chave não estava ali à toa, cara. No fim, a garota não é nenhuma besta. Eu preferia não controlhar o humor dela. Caramba, a chave não estava ali à toa, cara. Por essa eu não esperava. Vamos ver o desfecho. O cara... O Buker e o DeWitt é um baita de um brucutu. Levou uma chavada dessa e já ficou toda errada. Uh. Problems. Ela está escapando. Ela está escapando. Uh. Uh. Porra. Já sei quem são esses caras. São uns Vox Populi. Eu acho. Que arro, cara. Eu sou a Dona. Ei, Neto. Fresh até, testa. Essa é. Essa é uma érada. Então, você é aquele maluco doutor que temos de para-cá-la. Caased uma línguas de problemas no fim da Rafa. Você o Fitts-Roi? Não tem nada. Eu não tenho rival de você ou de você, ou de Vox Populi. Esse é a minha casa que você está meando de. e eu tenho um perilhoso necessário. Realmente? Porque esse show pareceu como o Comstock's airship para mim. Eu não estou procurando uma luta. Há já uma luta para ganhar. A única pergunta é... qual lado você é? Comstock é o Deus do homem branco, o homem rico, o homem pitilessoso. Mas se você acredita em homens comuns, então se unir o Vox. Se você acredita em homens de homens, então se unir o Vox. Eu só quero meu avião. E o Vox vai dar para você. Mas primeiro, você deve ajudar o Vox. Lá em Finkton, há um pedaço que pode suprar armas para a nossa causa. Pegue nossas armas de ele, e você deve ter sua espada. o Vox. Caralho. Que sacanagem, cara. Deixar cair de uma altura dessas, velho. Nossa. Deixa eu pegar essas coisinhas aqui. Uma cubinha no cantinho. Pelo jeito a gente vai começar toda uma parte nova do jogo. A gente vai explorar aqui o lado dos Vox Populi agora. Pelo jeito. Os Vox Populi são a oposição ao Comstock. O Vox Populi veio e o levou. Você não vai ver ele ainda mais. Eu não sei o que você está falando, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no Vox. Cadê? Na verdade vocês vão dar uma olhada. Eu vou ter que dar uma olhada depois. Aqui está. Pô, é longuinho esse. Vambora, vambora. Máquina de vendas. Isso aqui não tem mais nada. Você pode ver transcrições dos voxofones no menu do jogo. Eu sei. Eu sei. Vamos dar um corridão aqui. Ver o que tem para cá. Umas projeções malucas. Uns bichos. What? Ah, não. Nossa, eu achei que eles estavam, tipo, rezando para a meca. Estão só limpando o assoalho. Eu vasculhando a lata de lixo, como sempre. Porco que eu sou. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito eu tenho que subir ali para frente. Não. Ele está indicando para lá. Então eu vou dar uma olhadinha nessa entrada que eu vi ali. Vamos ver. Aqui não tem mais nada, né? Aqui tem uns carinhas. O que você está fazendo, cara? Olha o jeito que ele limpa o negócio. Que engraçado. Olha só a sincronia dos caras, meu. Que isso. Tá, deixa eu ver. Aqui tem uma máquina. Gazua. Que adianta pegar a Gazua agora. Não vou poder usar enquanto a Elisabeth não estiver comigo. O que é estranho. Porque o Booker parece um cara todo cheio das manhas de agente secreto. E não sabe abrir uma... Não sabe fazer picklocking. Vamos ver isso daqui. Ah, não tem acesso aqui? Precisava agora de um... De um... Telecinese. Uma telecinese, né? Mas acho que isso não tem no BioShock. Tá, beleza. Ok, basicamente tem uns caras limpando as coisas aqui. Limpando de uma maneira bem... Sincronizada e lenta. Tudo pela excelência da limpeza. Então... Então... Não tem dinheiro que te abençoe e você. E a sua cruz. Eu achava que eles não iam dar bola, cara. Olha só que engraçado. Tá, esses caras pelo jeito não são da... Vox Popular. Pelo jeito eles são do... Comstock, né? Nós... Eles estão de olho nos outros carinhas. Não sei. Não sei. Vou descobrir mais pra frente. Como eu disse... Já anteriormente, nos episódios anteriores. Anteriormente. Vocês não precisam dizer nada, viu pessoal? Podem deixar que eu descubro. Esse cara é da Vox Popular. Esse é da Vox... Não. Não tem como não ser, cara. Esse aqui perdeu a cabeça. Wow! What the fuck is that? Nossa, eu... Eu joguei um poderzinho no cara sem querer. Pera aí então. Nossa, eu não deveria... Não devia ter saqueado aquele bagulho, cara. Que bosta. Pera aí então. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Então toma essa aí. Meu Deus, meu Deus. Vou morrer. Ai, corre! Uh! Tô vivão, tô vivão. Vou ter que funilar os caras, cara. Vou ter que funilar eles. Pera aí. Bah, morre, velho. Eu deixei meu sniper de lado, mas acho que eu não devia ter deixado. Deixa eu... Deixa eu acionar o bagulho ali, ó. A possessão naquela máquina. Isso. Acerta ela, acerta. Funcionou? Funcionou? Aí, funcionou. Uma merevilha. Olha esse cara aqui. Não sei o que ele tem aqui. Que arma ele tem. Metalhadora. Esse aqui também é meu. Ah! Não dá mais. Então toma essa. Toma. 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 Vai no melee, meu. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus. Uh! Caraca. Volta, 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 volta. Nossa, por que que eu fui saquear o cofre aqui, cara? Olha, o equipamento. Olha só, pessoal. Eu ia perder o equipamento aqui, cara. Deixa eu ver o que que é isso. Escudo amador. Inimigos são fontes de munição após serem mortos 40% das vezes. Vou equipar, né? Beleza. E agora, vou carregar essa arminha aqui. Terminar esse Josney aqui. Tá. Olha só essa arma que ele tem aqui. Agora eu vou pegar. Agora, como tem muitos inimigos aqui, eu vou pegar. Vamos ver. Aqui, né? Vai tomar tiro. Balão desgraçado. Acho que, na verdade, era fácil. Era só acertar os balões. Aí, acabou os carinhas. Maravilha. Caraca. Tipo, isso não era... Isso não era esperado, né? Na verdade, eu não devia estar enfrentando esses caras. Não queria. Tá. Será que eu consigo subir nessa escadinha? Não. Nossa, que que é isso? Estranho as bandeirinhas. Acho que é pra cá que eu tenho que ir, né? É. Encontre Elizabeth. Olha. Que que há, velhinho? Que que há? Nossa. Olha quanta coisa esquisita. Ai, tudo sai. Mas... Isso aqui é tipo... Os caras... Como é que é aquele negócio? Os caras contrabandearam... Contrabandearam, não. Interceptaram uma carga de... Desse vigor aí, de certo. Não, calma, cara. Não fiz nada. Calma, calma. Não, não, não chama teus amigos, não. Por favor. Tá, beleza. Não é por aqui. Vambora. Beleza. Nada aqui. Né? Nada aqui. Deixa eu ver essa caixinha aqui, né? Ah, não, não... Não dá pra abrir ela. Ah, não, não... Não dá pra abrir ela. Calma, mulher. Ou você escolhe a minha companhia ou a morte. Simples assim. Simples assim. O que é isso? Não preciso me agachar. Passei aqui como um boss. Tá, deixa eu ver. Eu só quero falar com você! Eu disse, vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Deixa eu cair umas panelas aqui. Olha! Ih, ela vai acionar alguma coisa... Iiiiiiii... Que que é, hein? Que que tu tá paradinha aí, hein? Que que tu tá paradinha esperando eu chegar? Tá bom. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui. Não tem nada. Aí, 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 agora. Eu vou preparando a metalhadora aqui, cara. O que? Elizabeth! Olha que engraçado. Ela spawnou uns... Uns balões? Eu não me agravo com você! Ei, cuidado! Move! Move! Que engraçado, cara. Ah, agora vai ser um bicho. Agora vai ser um bicho. Caramba! Que... Que mulher esperta, cara. Não vai entrar lá! Eu não tenho necessidade de um tipo de você. Não, não, não! Não! Ah, eu já sabia que não ia dar pra entrar. Bom... Ahn... Bom, como o portal... Como o portal fechou e eu da... Eu conseguia ouvir a voz dela ainda. Então ela não deve tá muito longe. Talvez ela esteja... Talvez ela esteja... Talvez ela esteja até atrás desse muro. Não sei. Esse muro não, né? Essa porta. Mais um voxofone aqui pra vocês ouvirem. Deixa eu ver. Ahn... Beleza. Ahn... Eu acho que aquela mulher ali do voxofone é aquela... Aquela vox popular aí. Que eu falo... Com quem eu falei. Mais uma metralhadora aqui. Não. Isso aqui é RPG. Beleza. Tá, vamos continuar. Opa! Não. Não é nada. Eu dou uma olhadinha aqui nessas coisas. Não, não tem nada. Nessa caixa, não. Beleza. Nossa, cara. Eu sou... Vasculhador pra caralho, né? Beleza. O que temos aqui? Pier Forte Franklin. Engraçado, né? Esse aqui já é um cen... Um cenário um pouco diferente... Dos anteriores. Olha só. Um rifle de precisão. Claro que eu quero, cara. Dá aqui. Dá! Daqui! Eu gosto de rifle, cara. Tem que melhorar o rifle também. Beleza. Os inimigos estão começando a ficar um pouco mais resistentes. Tem que dar aquelas melhoradas, né? Sabe como é que é? Beleza. Não tem nada aqui. Deixa eu sair, então. Ok. Um barrilzinho. Barril do Chaves. O Chaves não tá aí dentro. Deixa eu ver. Opa. Ela tá atrás desse muro aí. Pelo som. Por que ela não dá spawn nos bagulhos também? Contra esses caras. Pera aí. Calma aí, Elizabeth. Segura firme aí. Aguenta firme aí. Só tá dando uma olhadinha nos bagulhos aqui. Sai cheios. Ah, vai dizer que não dá, cara. Desgaste, Elizabeth. Opa. Vai começar o bagulho loco aqui. Pera aí. Oh, errei, cara. Errei de novo. Que horror. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Pera aí, cara. Pera aí. Isso. Ok. Olha lá, olha lá. Oh, oh, oh. Oh, esse aqui é mais resistente. Pera aí. Não, ele tá morto. Caramba. Não é mais resistente porcaria nenhuma. Não é menos. Não é menos. Sai pra lá, meu. Sai. Sai. Sai pra lá, meu. Sai. Vasculha e cadáver. Beleza. Morreu aí. Onde é que tem mais lá? Ó, tem uns cara mais resistente lá. Deixa eu subir aqui. Toma essa, campeão. Oi, meu Deus. Perigoso, tá perigoso, tá perigoso. Pegar aqui a metralhadorazinha. Surpresa. Ah, e você não aguenta, né? Opa, tem um bagulho aqui. Toma aí. Mais um cara ali. Beleza. Mais um cara lá embaixo. Ah, tem que recarregar. Beleza. Mais um cara lá embaixo. Mais um cara lá embaixo. Tá, deixa eu sair daqui. Cadê, cadê? Aqui. Vou finalizar você assim mesmo, cara. Toma essa. Oh. Não. Como assim, cara? Como ousa fazer um olé em mim? Acabou. Acabou os inimigos. Beleza. Então... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos bagulhosos. Pegar bolsa. Engraçado. Dólar bill. Máquina de vendas. Ok. O que que é isso aqui? Melhorar os vigores. Cavalo. Não, não vou melhorar nada por enquanto. Beleza. Tinha uma sniper rifle aqui em cima. Acho que... Acho que eu consegui... Acho que eu peguei sem nem precisar interagir, né? Porque quando tu tá com a arma tu não precisa interagir. Com a arma no chão pra pegar ela. Tá. É nessa porta mesmo, né? Beleza. What? Elizabeth! Espera! Caramba! E se ela fizesse sumir esse negócio? Ela não fez sumir. Ainda bem. Que eu ia morrer! Departing. Ah! Ah! Ele me chamou de falso pastor. Nossa! Ele deu uma de Half-Life 2 agora. Lançou um disco. Oh! Aí, aí que é bom! Me salvou. Obrigado. Sabia que ela ia me salvar a qualquer momento, cara. No primeiro trailer. Hey! Eu estou desesperado. Não atreve a me seguir, Sr. DeWitt. Elizabeth! Eu fiz um arrangimento para pegar o nosso avião de volta. Você pode nos sair daqui. Sim. Eu só preciso de suprar enough armas para armar o todo. E onde vamos conseguir essas armas? De um de nossos muitos amigos e alias? Um avião de Finktage. Deve ser uma camada no parque. O que você diz? Parabéns? Você é um lixo, Sr. DeWitt. E um tigre. Mas você é também a minha única forma de chegar em Paris. O que você diz? O que você diz? O que você diz? O que você diz? De uma forma esquisita. Ele está caindo... Ele está caindo para a terra lá. Ela joga umas rosas assim. Faz aparecer uma rosas flutuantes. Mas eu acho que eles não... Não utilizaram isso... Não sei! Na verdade! Eu tenho que descobrir! Que é uma mulher? Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá Que isso? Ah, ela já tá... Nossa, ela já tá toda cortada Ela já tá mais... Ela já tá mais séria agora, né? Já tá mais... Mais fria Vamos ver Toque elétrico 50% de chance de um alvo de corpo a corpo ser atordoado A vítima fica vulnerável por 3 segundos Beleza Eu não sei se esse negócio tá substituindo alguma coisa ali Mas enfim Porque eu já peguei vários equipamentos e eles vão se substituindo, na verdade, né? Cara, não fiz nada pra digitar Bom O que eu ia dizer é o seguinte Aqueles caras que eu falei que seriam os Vox Popula Talvez não sejam Talvez sejam homens do Comstock Porque é... Aquele tal de Handyman Ai, caraca Eu tô roubando as coisas de novo, velho Aquele tal de Handyman Aquele homem robô lá Ele me chamou de Falso Pastor Eu não sei se os Vox Popula me chamam dessa forma Mas enfim Ahn... Vocês não precisam me responder, tá, pessoal? Sério mesmo, sério mesmo Depois eu descubro, depois eu descubro Ok, vamos lá Tá, máquina de venda Não preciso Vou roubar mais um pouquinho aqui Não, não precisa Beleza, sair da área Mas eu acho que vou deixar o vídeo por aí aqui Que daí eu já começo O próximo vídeo Não, vamos primeiro entrar aqui Daí o jogo vai salvar Daí eu posso Finalizar o vídeo E continuar No próximo episódio Não acredito que Fitzroy honrará o nosso trato Aqui estamos Seu futuro é Finkton Ok Finalizamos por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficamos por aqui Vai sair Daqui a pouco Quer dizer, daqui a pouco Não hoje, né, mas Aí, talvez amanhã Ou nos próximos dias O Bioshock 1 Que tá prestes a ser finalizado Beleza? Então é isso aí Até mais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou Até o próximo vídeo